À medida que o campeonato avança, a caminhada fica mais difícil. Estar entre os melhores hoje exige mais do que nunca passos firmes e saltos precisos. Metade da trajetória já foi cumprida até aqui, foram 11 vitórias e 4 derrotas. Neste caminho de flores e pedras, Rio Claro está prestes a encontrar seu próximo obstáculo, São José. E para passar por ele, nada de desviar o foco. É importante planejamento e evolução. A gente tem um time que se juntou há pouco tempo, que vem trabalhando, que vem evoluindo, que a gente vem melhorando a cada dia, a cada semana. Isso é uma coisa que é muito importante para chegar no título. Sempre quando o coletivo, os coletivos que eu participei, chegou em algum lugar, de ser campeão ou de fazer finais, foi porque se treinou e trabalhou muito. O fato de Rio Claro precisar de cinco jogos para eliminar Pinheiros e conquistar a vaga após um jejum de 17 anos e São José realizar apenas três para avançar diante do América não pesa para os jogadores. Agora começa uma nova etapa. Se a classificação veio na prorrogação e por apenas um ponto de diferença, isso já é passado. Eu acho que isso nos fortaleceu. Talvez esse 3x0 não tenha fortalecido eles. E é legal, eu prefiro acreditar nisso e trabalhar. Nós chegamos no playoff mais preparados, eu acho. A gente teve um adversário muito mais qualificado, eu acredito. O que não é passado são os norte-americanos. Se Holloway do Pinheiros é carta fora do baralho, agora tem Jamal. E Rio Claro sabe bem que todo cuidado é pouco. Eles não têm um cincão de ofício, um pivô de ofício, um time mais leve, tem um armador muito bom, assim como nós também temos. E eles não têm um pivô de ofício, nós temos um ou dois de ofício. Então é trabalhar com esse jogo de xadrez para a gente encaixar as peças o mais rápido possível e a gente conseguir fazer um belo sistema de jogo. Guardem bem esses rostos. Os joseenses vêm aí, que são adversários de peso, não se pode negar. Mas Rio Claro tem a vantagem de mais jogos em casa e não vai querer deixar escapar ralo abaixo a vaga na final. Por aqui, além de um quinteto em quadra, existe também a força do sexto jogador e sem dúvida eles vêm para fazer a diferença.